Quando for chamado a evitar esses ruídos, por favor, vamos ligar o microfone. E nós vamos agora receber o nosso querido amigo Alcino Miller, lá em Santa Catarina, que vai fazer a honra aqui, a cerimônia aqui da nossa sala, de som de 10, para nos apresentar o Abubacar Jumbo. Boa noite, Alcino Miller. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite pessoal da Paraíba, Goiás, Maranhão, Santa Catarina. É com muito prazer que eu quero apresentar o Abubacar Jumbo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo há dois anos. Ele é de Moçambique, mas está morando em Joinville. Ele veio como professor também de islamismo. E um dia eu entrei em contato com ele e solicitei que ele viesse até a minha cidade, se era possível, da 120 quilômetros da cidade dele até Brusque. Eu queria que os meus alunos, principalmente do Terceirão, ouvissem alguma coisa sobre o islamismo. Mas eu ouvisse de alguém que realmente... nativo, né, que nasceu e que estudou e que realmente conhece. Porque o que eu ouvia... Eu tinha lido, ouvi de alguma coisa, mas não era suficiente. E ele, assim, prazerosamente, ele aceitou o convite e passou uma tarde comigo aqui numa escola pública e conversou com meus alunos. A partir daquele dia, eu já falei, eu me apaixonei por essa pessoa, que é um encanto de pessoa, uma pessoa maravilhosa, que leva a escritualidade, a religião muito a sério. E depois de lá, de vez em quando, ele mandava os vídeos, áudio, né, eu aprendi muita coisa com ele. E eu sempre queria trazer na sala, mas nunca dava, né. E agora eu tive a oportunidade, então, de trazê-lo. E eu queria que vocês também o conhecessem e vocês vão amá-lo, tá. Isso é barato. Então, Abubacá, muito obrigado. O senhor tem aí um prazo aí de uma hora, se o senhor quiser falar. E depois da sua fala, aí o pessoal vai fazer perguntas, vai participar, ok? Muito boa noite e obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Mirai. Tudo certo. Boa noite a todos, que a paz de Deus e sua bênção... Ô, Abubacá, Abubacá, só um minuto, Abubacá. Mirai é o nome do meu filho, tá, porque eu estou usando o celular dele, tá. Ah, tá, tá. Alcino de mim, tá. Alcino, sim, 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 sim. Muito obrigado, Alcino. Então, dizia, boa noite a todos, que a paz de Deus, sua bênção infinita, seja derramado para todos nós, e para todos aqueles que tentaram estar cá e não puderam estar, direto ou indiretamente, uma gratidão especial vai para os organizadores desses eventos. Estão de parabéns. Não é fácil, o quadragésimo sétimo, acredito eu, foi muita coisa falada, e é muito bonito assistir uma plataforma dessa natureza. Como dizia-se, meu nome é Abubacá Juma, sou natural de Moçambique, sou formado, sou graduado em História, mas também tenho a formação da Teologia Islâmica. na verdade, na minha formação, foi o estudo interreligioso, não apenas no islamismo, apesar que sou muçulmano, graças a Deus, desde o berço. Portanto, o meu português pode ser um pouco assim mais pesado, e algumas palavras, se não forem perceptíveis, por favor, fiquem à vontade em questionar-me. Falar da religião islâmica é falar do sistema de vida, é falar do código de vida. Eu gosto de usar essa expressão, porque, na verdade, a religião islâmica é nada mais do que a continuidade da mensagem, ou, por que não dizer, da primeira mensagem divina para a humanidade. Só que, como todos nós sabemos, graças a Deus estamos aqui cheios de intelectuais, sabemos que algumas palavras, ao decorso do tempo, historicamente, elas acabam levando um rumo. Algumas são portuguesadas, outras são tornadas em inglês, enquanto não são de lá, por aí em diante. Então, é o que acontece com esse termo, islâmica, na verdade, essa palavra não é portuguesa, não é inglesa, não é alemã, essa palavra é árabe, só que já acabou sendo portuguesada. Então, por causa deste, do ter se tornado, ou de ter sido portuguesada, ou tornada em inglesa, ou alemã, as pessoas acabam pensando que a palavra é nova na humanidade. O mundo hoje acaba pensando que a palavra só surgiu nos anos 570, ou 500 e pouco, ou 610, como as pessoas pensam, através do profeta Mohamed, que alguns também portuguesaram o nome dele como Maomé, mas, na verdade, Deus, Deus Altíssimo seja, diz-nos no Alcorão Sagrado, que depois eu vou falar dos fundamentos da religião islâmica, mas o Alcorão Sagrado é um dos fundamentos, aliás, é a legislação, o Alcorão Sagrado é a legislação desta forma de viver ou deste modo de vida ou do islamismo. Então, no Alcorão Sagrado, no capítulo, para quem gosta de ler, no capítulo 3, versículo 19, capítulo, Alcorão Sagrado, capítulo 3, versículo 19, Deus Altíssimo seja, diz, em verdade, a única religião diante de Deus é a religião da submissão. Vou repetir. A única religião diante de Deus é a submissão à vontade dele. Só que, se nós formos esfoliar este Alcorão em português, em inglês, lá, ao invés de encontrarmos esta terminologia que eu disse, submissão à vontade de Deus, vamos encontrar a palavra que foi ou que é comum, que é a palavra islam ou a palavra islão. Por essa razão que algumas pessoas acabam dizendo esta religião é islão, aquela religião é cristã, aquela religião é judia, aquela é aquela, aquela é aquela. Neste decurso do estudo interreligioso que Deus Altíssimo seja, escolheu-me para lá eu estar, podemos destacar que, na verdade, as pessoas confundem a religião e a legislação. Eu gosto de pensar, depois de tantas definições obtidas em todas que nós chamamos hoje de religião, gosto de sumarizar que a religião seria um modo de vida escolhido por Deus para que os seres, principalmente os humanos, usem como catálogo do seu triunfo vital. Eu gosto de pensar que a religião é um modo de vida, é a forma de viver, quer dizer, é a maneira de viver que Deus instituiu para que nesta vida mundana, nesta face da Terra, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja o comando, para que haja a regra. Então, as regras que Deus instituiu, isso chama-se religião. Agora, dentro da religião nós temos legislação. A legislação são normas específicas de um determinado tempo e povo. Da mesma maneira como quem aqui estudou o direito, quem estudou aqui a antropologia cultural, quem estudou aqui a história, nota que no decorso da humanidade, cada povo, até não precisamos entrar no estudo, nós podemos voltar para o país em que estamos neste momento morando. Nós temos que cada estado, cada estado temos as suas leis, mas o país é único, todos nós voltamos para o mesmo país, tem algumas leis que são específicas a um estado e outro não. então, diríamos nós que esses que seguem leis de um determinado estado não são brasileiros? Não, são brasileiros, sim. Então, a legislação trazida no tempo de Abraão, vou tocar o patriarca dos profatas, que todos concordam que foi um profata, a legislação trazida no tempo de Abraão, é claro, que foi diferente da legislação trazida no tempo de Moisés, é claro, que foi diferente da legislação trazida no tombo de Messias, Jesus, que a paz de Deus esteja com todos eles, e é claro, que foi diferente a legislação trazida por Mohamed, o conhecido como Maomé, mas todos esses vieram de um só tronco, que é Deus Altíssimo, ou seja, Deus criou a humanidade, escolheu certos profatas e mensageiros para virem lidar com a explanação deste modo de vida, então é por isso que nós muçulmanos acreditamos que a religião é única, que é o modo de vida que Deus escolheu, que é a submissão à vontade de Deus, porque se a gente entrar no judaísmo, encontramos que todos são ensinados a submeter-se à vontade de Deus, adorarmos Deus Altíssimo Seja, se entrarmos no cristianismo, encontramos que todos são ensinados a submeter-se à vontade de Deus, adorar Deus Único, Altíssimo Seja, se entrarmos no islamismo, havíamos de encontrar mesmo a fonte, então com isso queremos dizer que a religião é isto, que todos nós, eu e você e aquele e os outros, todos nós estamos carregando com a intenção de adorar o único Deus, porém, a forma de adoração no tempo de Abraão foi diferente, talvez, com a forma de adoração no tempo de Messias, talvez, com a forma de adoração no tempo de Moisés, assim sucessivamente, então falar do islão é nada mais do que falar do modo de vida, é por essa razão que algumas pessoas às vezes dizem que os muçulmanos têm uma forma de viver diferente, porque o muçulmano, ele não divide a parte interior dele com a parte exterior dele, quer dizer, tudo que ele faz interiormente, ele primeiro olha para a satisfação de Deus Altíssimo seja, se o agrada, essas suas feituras, esses seus pensamentos, não é, essas suas desconfianças, e seja socialmente também olha para Deus Altíssimo seja, então, o muçulmano é aquele que não tem uma diferença, ele não se transforma, ele é o mesmo, por dentro e por fora, um verdadeiro muçulmano, então, falar da religião islâmica é isso, porém, entrando nos fundamentos agora, a religião islâmica é composta por cinco pilares, a religião islâmica é constituída por cinco pilares, pilares, estamos aqui dizendo que quem decide submeter-se à vontade de Deus, deve cumprir com esses pilares, deve construir esses pilares, sem nenhuma supervisão de um padre, de um pastor, de um cheque, de ninguém, individualmente, ele decide entregar-se à vontade de Deus, submeter-se à vontade de Deus, então, ele deve construir esses cinco pilares, só que, graças a Deus, a sua misericórdia infinita, ele sabe que criou os seres de formas diferentes, alguns têm capacidade física e financeira, outras têm capacidade física mas incapacidade financeira e assim sucessivamente, as pessoas são diferentes, daí que esses cinco pilares que eu vou explanar aqui, alguns desses pilares exigem a capacidade física, financeira e psicológica e os outros pilares exigem apenas a capacidade psicológica e física, então, aquele indivíduo que sabe que eu tenho todas as capacidades dadas por Deus Altíssimo seja, ele vai ter que cumprir com os cinco pilares. Quais são os cinco pilares? O primeiro pilar que é o pilar mãe, que é chave, é aquilo que liga-se entre o seu intelecto com o seu interior, com o seu íntimo, que é testemunhar acreditando no fundo do seu coração, sem alguém te coagir, que ninguém merece ser adorado no mundo inteiro, do mundo visível, do mundo invisível, ninguém merece ser adorado se não Deus Altíssimo seja. A minha adoração, a sua adoração, deposita-se a Deus Altíssimo seja. esse Deus é invisível a olho humano. Deus Altíssimo seja, decidiu assim, fazer. Então, todos nós depositamos as nossas adorações para Ele. E o mesmo pilar acrescenta-se algo aqui, que é testemunhar ou acreditar que a mensagem de Deus, isto é, a profecia e os mensageiros, desde que Deus decidiu enviar os profetas e mensageiros, então, Ele não terminou com Messias, não terminou com Moses. Adão foi um profeta, Isaac foi um profeta, Jacob foi um profeta, todos esses vieram com a mesma missão. E, porém, no fim veio o profeta Muhammad, que é esse que alguns chamam de Maumê, ou alguns não conhecem por aí. Então, testemunhar que ninguém merece ser adorado sinal a Deus e testemunhar que o Muhammad é seu servo imenso Júlio. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar é orar cinco vezes por dia, fazer cinco orações diárias obrigatórias. Quando chamamos de obrigatórias, enquanto anteriormente havíamos dito que é livre, espontânea, a vontade, nós aqui não estamos a dizer que alguém há de vir na sua casa, no seu trabalho, para te obrigar você a fazer, não. É que é obrigatória porque é um dever que você assumiu, que eu estou pronto para cumprir isto. Então, não é facultativo, não é quando tiver tempo faz, quando não tiver não faz, quando está disposto faz, não. É uma seriedade, então, é uma obrigação que você tomou com Deus. Então, são cinco orações obrigatórias. Essas cinco orações obrigatórias são divididas em horas, em tempos, mas tarde a gente pode explicar se haver oportunidade para tal. É importante frisarmos aqui, neste segundo pilar, que nós, os muçulmanos, a linguagem é um pouco diferente com a linguagem cristã ou com a linguagem judia. Quando nós falamos de oração é diferente de prece, é diferente de súplica. Oração para nós são ditos específicos acompanhados por gestos específicos feitos num momento específico. Ditos específicos são ditos que você vai aprender e vai falando. Esses ditos específicos são acompanhados por gestos específicos. Quer dizer, tem gestos que você vai fazendo e esses ditos e gestos específicos são feitos em momento específico. Tem um determinado tempo. Da oração da aurora, da oração do meio-dia, da oração da tarde, da oração do pôr do sol e da oração noturna, que são cinco. Agora, é comum as pessoas dizerem vamos orar numa mesa, pegarmos as mãos e começarmos a orar. Aquilo nós chamamos de súplica, aquilo nós chamamos de prece, porque ou agradecemos a Deus pelo alimento ou suplicamos a Deus para abençoar aquela alimentação por aí. Então, oração para nós é isso e súplica ou preces é outra coisa. O terceiro pilar da religião islâmica é, aí entra já, até aqui, o testemunho e a oração é para todos, infalivelmente. Enquanto tivermos a capacidade mental intacta, a gente vai ter que fazer esses dois pilares. Agora, o terceiro pilar envolve já a capacidade financeira. que é a caridade obrigatória uma vez por cada ano. A caridade obrigatória também é diferente dos dízimos que a gente habitualmente ouve em outras religiões. Primeiro, quem deve tirar a caridade obrigatória é aquele indivíduo que tem um valor acumulado ou bens acumulados em 12 meses do calendário lunar. O assunto de calendário lunar falaremos depois. 12 meses que você tem um acumulado de bens ou de dinheiro na sua posse. Há uma meta daquele acúmulo neste momento. Vamos dar um exemplo aqui. se você tiver no seu acumulado para além das suas despesas obrigatórias, para além das despesas do rancho, despesas de área. Juma, eu queria só interromper o seguinte, porque estou recebendo aqui um comunicado, o nosso tempo vai encerrar e eu vou abrir aqui um novo link e enviar novamente aí, tá bom? Beleza. Vamos prosseguir. Certo. Então, dando a continuidade, esse assunto de caridade obrigatória, primeiro, tem uma meta do valor acumulado, que isso precisaria de uma aula no outro fórum. Imaginem que o Abubakar já tem essa meta do valor acumulado que a partir dali ele deve pensar nos outros. Pensar nos outros, estamos a falar, pensar nos pobres, nos necessitados, nos endividados, enfim. Então, Deus Altíssimo seja a nossa mentalidade, isto é, religiosa, nós muçulmanos, acreditamos que os bens materiais não vêm através da sorte, como a gente fala, vêm através de uma confiança de Deus para si. Deus abre as portas para você, as capacidades mentais para acumular esses bens, e aí você é um simples administrador desses bens. E Deus quer a partir de você ajudar aquele seu irmão, aquela sua irmã que é paupérima, não consegue nada, faz o impossível para ganhar o dia a dia, mas não consegue, então você pode ajudá-lo. só que durante um ano, durante um ano do calendário lunar, você vai ter que tirar apenas 2,5% do seu acumulado, repito, 2,5% do seu acumulado, sabendo que estamos a viver num país como o Brasil, em outros países, enfim, sabendo que ninguém há de vir atrás de você, nenhum líder da comunidade, um cheque, um padre, ninguém há de vir atrás de você para te obrigar a tirar isto, é uma obrigação que você optou por Deus Altíssimo Seja, então você tira 2,5% e esses 2,5% da sua fortuna vai dividir para certas pessoas, são 8 classes de pessoas que devem se beneficiar desta caridade obrigatória. E aí, terminado, já falamos aí deste terceiro pilar. O quarto pilar, que ao lermos os livros islâmicos podemos encontrar o terceiro como quarto ou o quarto como terceiro, não faz muita diferença. O quarto pilar envolve a saúde também, para além da capacidade mental, envolve já a saúde física, capacidade física, que é jejuar 30 dias ou 29 dias de um certo mês do calendário lunar. E chama-se ramadano. Muitos de vocês já ouviram falar. O nosso jejum também é diferente de outras tipologias de jejum. O nosso jejum é a partir do romper da aurora até ao pôr do sol. Você não come, não bebe, não fala palavrões, quer dizer, você jejua em tudo, jejua a sua fisionomia exterior e jejua também a sua moral. Então, você fica jejum durante 29 ou 30 dias do calendário lunar de um determinado mês chamado ramadano. Mas, quem tiver saúde para tal, aquele que não tiver saúde, não consegue, está medicando, está numa situação que não lhe permite jejuar, esta pessoa também tem outros procedimentos que ele pode aderir e futuramente podemos explicar se haver oportunidade. E, para finalizar, o quinto pilar da religião islâmica é a peregrinação, a casa sagrada que existe em Mecca. Mecca